Este é o projeto Mukashi no anime, vamos dar continuidade aqui Página 48 Escola de Patinação Os filmes estrangeiros de Victor de Maio Esse filme, ele se refere Ao título aqui de Victor de Maio No qual nós já temos total ciência aqui Vou dar um zoom aqui pra vocês É o item 8, Escola de Patinação E exatamente esse título que nós percebemos aqui Pois bem, esse filme aqui é um dos muitos que nos intrigam Porque a ideia de patinação, uma escola de patinação Seria pouco difundida aqui no Brasil Nesse período Tinha alguns pontos, alguns locais estratégicos De influência no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo Que tinham algumas possibilidades Alguns relatos sobre isso Mas, pouco difundido Bom Apesar disso, a maior questão desse filme Foi toda a pesquisa levantada, os filmes comparados Tudo que foi adquirido dentro desse estudo Por quê? Estes são do ano de 1897, os filmes E muitos se aproximam Ao mesmo ano, na verdade Das exibições de Victor de Maio E a chance de ele ter utilizado esse material Por mais que tenha esse déficit, essa aproximação Entre o lançamento do filme Com as exibições do Victor de Maio Nós não sabemos Nós não podemos afirmar Nem trazer uma ideia categórica, hipotética De que Qual mês, qual dia exato Ele já tinha esse material Quando ele adquiriu esse material Isso é impossível datar Por mais que se tenham estudos E tudo mais Nós não temos registros de compra De transações Do período de 1897 Ou 1896 Que mencionem Ou Victor de Maio Ou Vitória de Maio Em relação a vendas Dispositivos de fitas Ou até outros Mecanismos Ferramentas cinematográficas Desse período inicial Então Continuando A data de exibição do filme Ela é afirmada em 28 de 2 de 1897 Como o patinão grotesco Ou a patinação grotesca Ou patinação cômica Como também é chamado Tá Então se você quiser Você vai pegar esse título aqui Patinão grotesca Vai colocar essa data No Google aí No Youtube Em qualquer lugar Vai sair aí Tá O filme aí Dos irmãos Limeira Então O que nós trouxemos aqui Aqui é um resumo né A gente traz um resumo aqui Nesses vídeos Patinão grotesca Poderia ser aí O filme exibido E a sobrevivente Você pode Tá entrando no Youtube Como eu falei aí Na internet Outras plataformas aí Digitais Acervos né Que trabalham Que alocam Esses Filmetes Históricos E você pode estar assistindo Lá Bom O segundo filme aí Que nos intriga Correspondente a esse título Do Víctor de Maio Seria Patinar ao Parque Central Que seria aí O Patinação no Parque Central Também é de 1897 Dos irmãos Limeira A data é 23 de 1897 Tá É aí Quatro meses antes Três meses e pouquinho Antes Do Víctor de Maio Fazer suas exibições Então as mesmas análises Que nós já trouxemos Também cabem aqui né Tem essa possibilidade De ele ter adquirido Esse material E feito as exibições Isso é inteiramente Plausível E possível Tá Esse livro aqui Ele já está com Essas marcações aqui Esse livro aqui Ele é o nosso Primeiro protótipo Tá A versão original Tudo certinho Publicada Já está na WeClap Eu vou deixar os links Aí nas descrições Na descrição Para vocês E aqui Vocês podem ver A imagem original Só você colocar o título Do jeito que está aqui 1897 Já vai cair lá Na internet Aí no Youtube Tá Para você estar visualizando Isso aqui Então mesmo sendo possível Que o Victor de Maia Tem exibido Esses filmes Nós não podemos negar Ali o fato De que as datas Da produção Desses filmes Que são dos irmãos Lemieux Confrontado com a data Das exibições Do Victor de Maia São muito próximas Mas nós já temos Essa especulativa De que Não somente Especulativa Alguns fatos Comprovam Que já tinham Diversas fitas Americanas Europeias E francesas Circulando aqui No Brasil Já em 1896 Que é o caso Do Henri Payet Porém Nós temos também Relatos Como o próprio Máximo Barro Traz Ari Bezerra Leite Nos livros dele O kinetoscópio De Edison Tá Então já tinha Isso aí também Enfim Então Acreditamos Em que o Victor de Maia Possuía contatos E pessoas Que forneciam Esses materiais Em primeira mão Inclusive Pois os títulos Ali Anunciados Na gazeza de Petrópolis São de filmes Famosos Da época Que passavam ali Já estavam Circulando Todo mundo Como nós já cansamos De falar aqui Aqui é outra imagem Do patino Central Patinação No parque central Tem A menção Aqui no Amaná Climate Também No mês de abril Onde fala Sobre a comercialização De produtos fotográficos E cinematográficos Por estrangeiros Aqui no Brasil Em 1897 Tá Então Esse fato Esse fato Somando Com as menções De 1896 Isso aqui comprova O Amaná Climate Comprova pra gente Que já se tinham Esses dispositivos Circulando Ou seja Ou seja E aqui O Amaná Ele fala São filmes Estrangeiros Comercializados Aqui no Brasil Peraí Então nós temos Que aceitar o fato De que até o momento Não se tinha Nenhuma produção Cinematográfica Brasileira Mas sim Exibições Caseiras Protótipos Como Henrique Moya Por exemplo Que estavam Fazendo ali Testes Com fitas Até estrangeiras Ou tentativas De fato Que fossem Nacionais Mas Nenhuma dessas Até hoje Foram comprovadas Mas ainda assim Nós precisamos Assumir esse fato Nós precisamos Aceitar isso São São protótipos Iniciais Estrangeiros Tá Bom Então isso comprova E torna possível Que o Victor de Maio E os demais exibidores ambulantes Como Henrique Moya Cunha Salles E outros Como eu falei Pudessem adquirir Materiais diversos Sobre filmes E assim ali Fazer O que bem Entendessem Pegar ali um filme Exibir sobre Sua autoria Sua responsabilidade Falar que é nacional E tudo mais E tudo mais Etc Como nós já sabemos Na história Então Esse é um aspecto Um assunto Que nós Estamos abordando Com maior firmeza Com maior seriedade Por quê? Porque tudo se inclina Inclusive Nas nossas conversas Nos nossos diálogos Interações ali Inclusive com Aquele grande Pesquisador Cinematográfico Brasileiro Historiador Escritor O Jim Claudio De Bernadette E também Juntamente Com o Thierry Fazem aí Alguns trabalhos Juntos E nossos diálogos Com o Bernadette Ele de fato Traz essa inclinação Também Para os filmes Para os filmes Do Victor de Maio O Dr. O Dr. Cunha Salles Pascoal Segreto Afonso Segreto Então Esse diálogo Com o Bernadette Também Nos trouxe Esse pesar Essa observação Essa inclinação É claro É claro Que os nossos diálogos Ocorreram Depois que a gente Publicou Esse livro Então Uma coisa Não está Alincada Diretamente No mesmo Período Tá